Estamos ao vivo, viajandões. Viajandões, boa noite. Estamos aqui hoje por uma razão mais uma vez especial, porque hoje vamos falar de Brasil novamente. Essa pandemia está meio assustadora, ninguém sabe como termina, mas isso não impede a gente de planejar viagens, né, Marco? Para um futuro próximo, se Deus quiser. E a gente hoje vai falar sobre parar. E a gente trouxe aqui uma comunidade especial do canal Pela Amazônia, ela é a Odete, e ela vai falar para a gente como a gente pode desbravar o parar, fazer coisas mais baratinhas lá para poder a gente, né, não foge de padrão o canal embarcar, né, porque aqui a gente só ensina a viajar barato. Então, por favor, fiquem aí na live até o fim, vocês não vão se arrepender. Já deixem um like, já se inscrevam, e é isso. A Odete vai se apresentar para a gente, ela vai se apresentar porque ela tem um canal muito legal, ela tem um Instagram também muito legal, chamado Pela Amazônia. E aí, Odete, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente está muito feliz, viu? Olá, meninos, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Bem-vindos ao Pela Amazônia, né? O Pela Amazônia é um canal que está iniciando no YouTube, mas ele já tem bastante consistência no Instagram. Então, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a quem está assistindo também. Vamos fazer uma viagem agora por um dos melhores destinos do Brasil, que é a nossa Amazônia, né? Nossa rica Amazônia. O que o Pará, em especial, tem a oferecer a todos os visitantes do Brasil e do mundo, né? Hoje a Amazônia, ela é muito procurada, é um dos destinos mais procurados dentro do Brasil, né? E está muito ansioso, né? Nós estamos muito ansiosos para que, depois de tudo isso passar, esse momento de pandemia aí passar, a gente possa estar recebendo, esbarrando com os nossos turistas novamente por aqui. Bom, eu me chamo Odete. Eu me chamo Odete Freitas. Eu sou turismóloga, assim como vocês também, né, meninos? Somos turismólogos. Que legal. E eu sou turismóloga pela Universidade Federal do Pará. Tenho pós-graduação na área de gestão ambiental também. E negócios sustentáveis. Então, eu sou consultora de empresas. O canal, inclusive, ele surgiu, assim, muito por acaso. Muito por conta de trabalho, né? Como eu sou consultora na área do turismo, a gente roda todo o estado, né? Então, onde tiver trabalho, a gente está lá. E o estado, na dimensão que ele é, é muito grande, ele é continental. Acabamos vendo, assim, belezas que nem o próprio paraense conhece. E aí, pensando em tudo isso, né? Muitas das vezes a gente passa na estrada e vê aquela bela Samalmeira e quer colocar, quer postar, né? Mostrar as belezas do trecho aí. Então, isso acabou surgindo pela Amazônia, justamente para mostrar para os paraenses e para o Brasil e para o mundo as nossas belezas. E foi que, no dia a dia, colocando o nosso dia a dia de trabalho, né? Que eu digo assim, somos muito privilegiados, né? O turismólogo que atua com consultorias que têm a possibilidade de estar viajando, conhecendo não só lugares, mas como pessoas, né? Que encantam muito a gente, que a gente aprende muito. Então, o canal Pela Amazônia surgiu, o Pela Amazônia pode acompanhar pelo Instagram e hoje pelo YouTube, desse hobby de colocar as nossas belezas aí para o mundo inteiro conhecer. E olha, e essas belezas, digam-se de passagem, são muito conhecidas no mundo mesmo. Tanto é que a gente, quando fez intercâmbio, né, Marco? Isso. Na minha sala de aula que eu fiquei, a primeira coisa aí era para falar sobre pontos turísticos do Brasil. Aí eu fui citar lá as praias e tal, aí a professora falou assim, mas e a Amazônia? Por que você não mencionou a Amazônia? Ou seja, realmente é um lugar bastante difundido pelo mundo, e a gente se orgulha muito por isso, porque é nosso. Então, tá mais que explicado porque seu canal nasceu, inclusive Viajandões. Aqui no link da descrição vai estar o Instagram dela, de Adete, do Pela Amazônia, o link do Instagram e o link também do YouTube, para vocês seguirem quando vai acabar. Acompanhem lá que vai valer a pena. Boa noite aqui para a Norma, minha mãe, Bulhões, Maria do Carmo, um beijo, Cacai, Rafa. Rafa veio pelos ataques de riso, né, Rafa? Olha, acho que hoje não vai ter. É segunda-feira, minha gente, se vocês perderam, voltem lá na live com Marília. Minuto 30, Deixa até a dica para vocês. Maria do Carmo. Beijo, Cacai. Amazônia, tudo de bom. Parabéns, Matheus e Marco, sempre trazendo pessoas maravilhosas para dar as melhores informações e orientações para viajar bem e barato. Muito bem, Cacai. Obrigado, Cacai. Obrigado, viu? Olha, turismo, vocês arrasam com as dicas. Isso mesmo. Olha a Rafa de novo. Por favor, desmistifiquem a Amazônia e falem o porquê de ir para lá. Eu mesmo não sei o que fazer lá. Tudo parece resumido à floresta, o que não é meu foco. Existe muito isso, né, Odete? Sim. Não é a questão de pensar que a Amazônia é só floresta. E a gente, pelo amor de Deus, estamos no século de que outro. Pelo amor de Deus. É, por favor. Boa noite, sucesso. Obrigado, mãe. Boa noite. Muita gastronomia para quem gosta de comer. Eu não, né, olha, vocês podem sair rolando. Então, é o melhor local do Brasil para se comer. Me desculpem as outras regiões, né, mas é o melhor local para se comer. Não, não é à toa que Belém, ela é uma cidade criativa da gastronomia, eleita pela ONU, né, é uma das cidades eleitas pela ONU no Brasil. Então, a gastronomia, vocês já devem ter ouvido falar, é muito rica e muito autêntica. Então, muitos chefes de cozinha, inclusive, têm procurado a Belém para procurar os seus insumos, Alex Satala. Então, muitos estão hoje fazendo um verdadeiro laboratório dentro da cozinha amazônica. Que máximo. Ô, Odete, a gente aqui no canal tem uma máxima chamada assim, canal embarcar sem comida não é canal embarcar. Então, o que você puder falar, se o gastronomia vai ser muito bem. Coisa boa, a gente comer, de verdade. A gente só de falar, a gente só de falar, a gente já vai rolando. Mas, Odete, antes de a gente... A gente queria saber de você. Qual é a sua visão para os próximos meses com relação ao turismo? Infelizmente, tem que falar sobre isso, né, gente? É importante, mas é importante. A gente está aqui para falar sobre coisas boas, mas é importante também dizer a realidade. Bom, eu acredito, eu sou muito otimista que a gente possa estar passando logo por isso daí. Infelizmente, o turismo, ele é um setor que está sendo muito, muito impactado. Foi o primeiro setor a ser impactado e o último que vai estar retornando às suas atividades plenas, infelizmente. Mas eu sou muito otimista que, quando tudo isso passar, esse setor ele volte com tudo. Por quê? Primeiro, a gente está cansado de estar em casa, né? Todo mundo confinado ainda. Enquanto não se tiver uma vacina, o próprio viajante, ele não terá segurança de fazer o seu passeio, sobretudo passeio em família, que ele vai estar em fundo toda a família, né? Então, já tem uma pesquisa de uma vacina logo em vista aí, mas mesmo antes disso, tem uma pesquisa do Sebrae, que saiu recente, Sebrae São Paulo, que aponta que 53% dos turistas brasileiros já querem viajar ainda esse ano. Então... isso é bom para o lado, né? Sim. Porém, nessa pandemia aí, está acontecendo ainda, né? Uma verdadeira seleção dos empreendimentos, eu digo assim, uma seleção natural, porque agora não terá espaço para amadores, né? Só realmente aquele que tiver qualidade, qualidade dos serviços, porque é isso que o turista ele vai procurar, o viajante ele vai procurar estabelecimentos que tenham, que ofereçam segurança para ele estar. Aqueles hotéis que realmente estejam com a sua... Tem um selo, né? Agora, tem um selo do Ministério do Turismo do Turista Seguro, então, esses estabelecimentos, eles vão estar sendo procurados. Então, aquele estabelecimento que ele tiver com, oferecendo, né? E não só oferecendo, ele tem que estar divulgando. Então, essa empatia com o turista agora, ele tem que estar... Esse relacionamento com o turista, ele tem que estar sendo realizado, né? Então, o hotel, o restaurante, que mesmo que não esteja ainda de portas abertas, se ele estiver fazendo um bom relacionamento com o seu cliente, divulgando o que ele está realizando, ó, eu estou procurando fazer todas aqui as medidas de segurança, estou me adequando, porque a gente sabe que nenhum estava preparado para tudo isso. Mas se ele estiver se relacionando, se ele estiver se comunicando com o cliente, fica mais fácil do cliente fazer a sua escolha. Então, acredito que, eu estou muito otimista para que, se Deus quiser, setembro, outubro, em muitas regiões, isso é muito particular de cada região, mas aqui, especialmente na Amazônia, acredito que setembro, outubro, já esteja em muitos locais, em muitos municípios, já funcionando, não plenamente, né, mas voltando à sua funcionalidade. É o novo normal, né? Deus te ouça, a gente não pede para esperar. E a Amazônia, eu acredito assim, que uma das tendências são o turismo de natureza. Turismo ao ar livre, turismo ao céu aberto. Até porque acaba sendo mais saudável para esse momento, né? Sim. Além de ser mais saudável, é questão de a gente estar cansado de estar em casa, né? A gente quer realmente estar ao ar livre, a gente quer estar observando a natureza, enfim, em contato com a natureza, uma vez que a gente está, muitas pessoas ainda estão 90 dias dentro de casa. Sim. Então, na primeira oportunidade, esse setor, esse segmento de turismo, ele será um dos mais procurados, turismo de natureza. E a Amazônia, ela se enquadra nesse perfil desse viajante, né? Eu não sei qual foi o colega que colocou aqui, né? Turismo de natureza. Rafael. A Amazônia, ela é realmente vista muito como um turismo de natureza, turismo, ecoturismo, mas ela tem muito mais do que oferecer, né? Mas eu acredito que, nesse primeiro momento, esse segmento, né? De ecoturistas, turismo de natureza, quem procura esse segmento, terá a Amazônia como um forte aliado nisso daí, né? E muitos empreendimentos já estão se preparando para isso, estão se readequando, né? essa nova realidade que a gente está tendo aí pela frente. Isso, tudo tem um lado positivo, né, Odete? Então, eu acho que esse momento veio para fazer com que algumas pessoas e entidades, empresas, enfim, se reinventassem. Isso é importante, né? A capacidade de se reinventar é importante para você gerar renda, gerar lucro, ser melhor como pessoa, enfim. Então, eu acho que não é de todo ruim, não. Mas, Odete, olha só, a gente fala muito de sustentabilidade e isso também é um fator que o viajante, que o cliente, ele está procurando essa preocupação com a sustentabilidade. Como é que o estabelecimento, como é que o hotel está se preparando, como é que ele está se comunicando? Porque muitas vezes até faz, mas não se comunica com o cliente. Isso é importante também estar divulgando. É uma dica aí para os estabelecimentos, né? Muito. Não só fazer, mas divulgar o que está sendo feito. Gente, ó, Odete é do Pela Amazônia, depois você se inscreva no canal dela, que é muito legal. E o Instagram também, os links estão aqui abaixo. Ela sabe do que está falando, porque ela é turismóloga e consultora do Sebrae. Então, ela sabe do que está falando, ela tem poderio para isso, certo? E, Odete, você está morando atualmente não no Pará, você está morando onde agora? Isso. Eu estou morando no momento, eu estou residindo em Florianópolis. mas ainda continuo indo frequentemente ao Pará, né? Minha família, toda a minha base ainda ia no Pará. Legal. E por falar em Pará, Odete, é realmente barato? É possível viajar barato pelo Pará ou não? Então, o destino Amazônia, infelizmente, ele é um dos destinos mais caros para se comprar no país. por quê? O fator passagem aérea. Esse, na verdade, é o que encarece o nosso roteiro. Se você for verificar em determinados períodos uma passagem aérea para Belém ou para Manaus ou para qualquer outro destino da Amazônia, muitas das vezes é muito mais caro do que você ir para fora do país. Infelizmente. Então, isso é uma coisa que a gente tem brigado bastante aqui, o trade tem batido bastante essa política pública de apoio com as companhias aéreas, porque esse realmente é um fator que encarece muito na formatação do roteiro, né? Então, hoje, se você for verificar, você encontra passagem, porque nessa crise toda, realmente, se você for ver as pesquisas de passagens aéreas estão muito em conta. Mas no auge, por exemplo, agora estamos em pleno verão amazônico. Há um ano atrás, para você ir de São Paulo para Belém, então não saía por menos de mil reais um trecho, uma perna. Então, isso encarece bastante, porque muitas das vezes você vai em família. É um destino procurado por famílias. Então, isso é um dos fatores que encarece a nossa visitação. Mas se você faz um planejamento, como um bom turista, temos que fazer um planejamento com um mínimo de três meses de antecedência, dá para conseguir. Dá para conseguir passagens em conta, mais em conta, usando milhas. Vocês mesmos já ensinaram no canal como conseguir milhas, acumular milhas. Então, quando a gente faz um planejamento, tudo sai mais em conta. Então, tirando o fator de passagem aérea, dá sim para fazer um turismo mais em conta, pelo Pará, porque o Pará, gente, ele é muito grande. imagina que dá Portugal inteiro dentro do Pará e ainda sobra espaço. Então, ele é continental. Então, o deslocamento, ele é um fator que também, porque nós temos aqui, o Pará, ele é dividido em cinco polos turísticos. E um dos polos turísticos, a gente, o melhor acesso é via aérea, que é a região do oeste, ali do Tapajós, e Belém, para Santarém, por exemplo, é uma hora de voo. Então, tudo isso, quando você envolve passagem aérea, encarece mais. Tirando o aéreo, dá para se fazer muito em conta, né? Então, o que que, primeiro momento, vamos falar de Belém, né? Então, vamos dizer que seja o portão de entrada aqui na Amazônia, Belém, você chegando pelo aeroporto, né? O que que, o que que eu indico? Indico que vocês escolham, quando vocês forem formatar um roteiro para Belém, escolham ficar no centro de Belém, nos hotéis ali do centro de Belém, no bairro do centro, bairro de Nazaré, Batista Campos, onde tem bons hotéis, onde facilita, porque Belém é uma península, então, tudo é muito concentrado, né? Os pontos turísticos são todos muito próximos ali, e isso facilita porque, é, dá para, muitos deles, dá para fazer até, né? Então, quando você se hospeda em, ali no centro, dá para você, é, gastar menos com Uber, né? Se você for fazer com Uber, e até mesmo, dá para fazer até. Então, um dos, é, uma das dicas é essa, a hospedagem ali no centro, e, tem muitos hostels, tem muitos hotéis, tem hotéis para todos os bolsos. Entre hostels, tem hotéis de 35 reais, né? Por pessoa, enfim, para todos os bolsos e bolsos. É, com relação ao que está, pois não. Eu tenho uma dúvida, o aeroporto, ele fica próximo do centro? Fica em torno de 20 quilômetros. 20 quilômetros. É, relativamente. Relativamente. Não dá, não dá mais que 50 reais, ali, do aeroporto para o centro, de Uber. Exato. E, e aí, do centro, para os principais pontos turísticos, os que eu vou indicar principalmente, é tudo muito próximo, né? Então, dá em torno de uma corrida de 15, 20 reais, né? É, se for mais distante, de 5, 10 reais, os mais próximos. Ok? Legal. Odete, desculpa te interromper. Pode falar. Só quero desejar boas-vindas a quem chegou agora, né, Marco? Isso. Tem o pessoal ali em cima, o Débora. Débora, Débora, boa noite. Boa noite, Débora, olha aí, Maria do Carmo, Cacai, próximo ano, irei conhecer isso no Damásco, vai sim. Se Deus quiser. Rosemary, bem-vinda, Rosemary Seco, Foco na Viagem, obrigado pela presença, Valéria Moraes, quem mais? Temístocles, Aninha, Gabriel Medeiros, Ana Chacon, beijo, Ana. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha aqui, nos comentários. Pra quem chegou agora, pessoal, essa é a Odete, ela é do Pela Margarida. Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Pode ficar à vontade. O Instagram dela e o YouTube estão aqui abaixo na descrição, pra vocês se inscreverem e seguirem depois da live, certo? Já deixa um likezinho pra poder a live ser divulgada pra mais pessoas, e vamos lá, Odete, desculpa ter atrapalhado. Fique à vontade. Então, a primeira dica de Belém é acordar cedo, por volta de quatro horas da manhã, e ir pra feira do açaí. Aproveitar tudo. Olha! Feira do açaí. Feira do açaí. O Pará, vocês sabem, ele é um dos maiores produtores de açaí, não só do Brasil, do mundo, né? Então, o açaí... Mas é açaí, gente. Não é o açaí que vocês tomam aí. Os meninos aqui são de Recife. É açaí legítimo. É o verdadeiro açaí. Aqui tem muito açaí, mas eu suponho que seja totalmente diferente. Vocês já tomaram o verdadeiro açaí? Não. Nunca, acredita. Gente, vocês precisam vir, então, a Belém. Bom, o verdadeiro açaí... A gente ama, a gente ama. Ele é comercializado na Feira do Açaí. Por que esse horário? Porque é o horário que os barcos chegam, os vendedores chegam das ilhas próximas a Belém, dos municípios próximos a Belém, para comercializar o seu açaí. Então, são muitos barcos, muitas pessoas. Não sei se vocês já viram alguma cena do carregador, né? Levando aquelas cestas de açaí, assim, na cabeça, na costa. Então, ali é comercializado todo o açaí que chega na feira. E é muito rápido. Então, é quatro horas da manhã. Se você for até meia-noite, já está começando a chegar. Então, esse é o horário que eles começam a chegar e que é comercializado para todo mundo que vai comprar ali. Porque uma das atividades econômicas de Belém são os batedores de açaí. Então, é da cultura do paraense, do belemense, ele consumiu o seu açaí natural batido na hora, não feito sorvete. Olha para isso. Então, diariamente, o batedor de açaí, aquele que tem um ponto que bate ao açaí, ele vai comprar o açaí fresquinho, em natura, em carocinho, aquele que é debulhado na ilha. Eles vendem, colocam no paneiro. Sabe o que é paneiro, né? Não, é tipo aquele paneirão. É uma panela grande. Você gosta de palha. É isso mesmo. Ah, certo. Então, é colocado no paneiro e comercializado lá por... Pode ser comercializado por paneiro, que chama mesmo a quantidade, ou por rasa, que é uma quantidade de uma lata. Então, daí o batedor, ele leva para o seu ponto, faz a batida, né? Faz todo o seu tratamento, toda a sua sanização, e é comercializado naturalmente esse açaí. Só o açaí, sem nenhuma mistura. E é vendido normalmente por litro. Então, é cultura do belemense, ele consumir quase que diariamente o açaí. E normalmente se consome com outras comidas, tipo um peixe frito, um charque frito, que o charque seria a carne salgada, né? Carne seca, né? A carne seca. Então, é a forma que o paraense costuma consumir o açaí. Bom, então... Agora, uma dúvida, uma dúvida, Odete, desculpa. Tem muita essa questão envolvida em relação ao barbeiro no açaí. Existe esse perigo mesmo? É todo um critério de sanitização, né? Os pontos, eles são fiscalizados, eles têm, inclusive, um selo da Prefeitura da Vigilância Sanitária. Então, é sempre bom procurar esses pontos que possuem esse selo da Vigilância Sanitária, né? Que é o açaí bom, que é aquele que faz todo o processo de sanitização do açaí, né? Do processo de batimento do açaí. Ah, legal. Você já provou o açaí de outras regiões? Realmente é muito diferente o sabor? Nossa! Não é açaí. É mistura, né? Que curiosíssimo. Que curioso também. Gente, não é açaí. Realmente, quando a gente fala que é um verdadeiro assim, porque o açaí, ele é o puro açaí. Então, quando você sair da feira do açaí, quando você incluir no seu roteiro lá a visita-feira do açaí, você vai ver uma abundância de açaí. Então, dali mesmo, eu digo que é uma vivência que o turista precisa ter. Porque é uma coisa, assim, muito rica. Então, primeiro que açaí realmente é do Pará. Então, mesmo os outros estados da Amazônia têm, mas não têm quantidade como o Pará tem. Então, cerca de 80% da produção, ela é paraense. E aí, em seguida, pode ir ao Ver o Peso. A feira do açaí, ele faz parte do complexo Ver o Peso, que fica ao lado, que é a maior feira aberta, a maior feira da América Latina aberta, né? Então, você pode sair do mercado do açaí e tomar o seu café da manhã, se não quiser voltar para o hotel, do próprio mercado do Ver o Peso, que é oferecido diversas iguarias aí logo cedo. E daí, pode observar, vocês já devem ter visto alguma cena, alguma figura do mercado do Ver o Peso. Então, ali é a maior feira de frutas, de legumes, de peixes, de tudo que a Amazônia tem para oferecer. Então, é muita cor, muito cheiro, muito sabor, é tudo muito colorido, né? Então, no período de determinadas épocas do ano, por exemplo, início de ano, que é um período que tem muita fartura de fruta, de tudo quanto é tipo de fruta. Então, você tem uma variedade de cores e sabores e cheiros que, ao passar pelas barraquinhas ali da feira, você fica sentindo, né? Então, exige muito do teu olfato, do teu paladar, porque tu queres provar todas as frutas possíveis ali. Então, a feira do mercado do Ver o Peso, ela é uma feira composta para comercialização de frutas, verduras, não só, principalmente para o próprio paraense, para o próprio belémense, né? Então, o turista, ele vai, mas é uma feira do dia a dia mesmo do Pará, dali de Belém. E fica às margens da Baía do Guajará. Então, a feira, ela possui barracas para vendas de frutas, tem o mercado de peixe também, onde você vê uma infinidade de espécies de peixe, de tudo quanto é tamanho. O filhote, que de filhote é só o nome mesmo, mas ele é um peixe que chega a mais de 200 quilos. Então, é muito feitiço da Amazônia. E é feito muitas iguarias com esse peixe, a caldeirada paraense, depois a gente vai falar mais lá na frente. E tem a barraca de cheiros, que eu também super recomendo, de cheiros e banhos. De ervas, onde tem ervas e banhos para tudo. Banho para voltar o marido, voltar a namorada, voltar tudo. Olha! Em três dias. A Bete Cheirosinha lá, ela comercializa tudo. É uma das mais famosas erveiras do Veiro Peso, uma das mais antigas também. Então, tem erva para tudo, desde para todos os males possíveis, porque é onde tem as ervas, que realmente eram utilizadas pelos próprios indígenas. Então, o paraense ainda utiliza muito as ervas para a medicina, para o uso medicinal mesmo. Então, só recorre muitas vezes a farmácia quando não é possível a cura pela erva. mas ainda é muito utilizada as ervas na medicina paraense. E o mercado do Veiro Peso, ele é um ponto estratégico para a compra e encontrar todo esse tipo de erva. E tem as ervas cheirosas também, que são as ervas que você faz o banho de cheiro, para tirar mal-olhado, para atrair energias positivas. Ele é muito utilizado no mês de junho, nas festas juninas, no famoso banho de São João. Aí, eu acho que vocês têm alguma coisa nesse sentido também? Temos. Temos, mas não é tão forte, mas temos. Isso. E também é muito utilizado o banho de cheiro no final do ano, na passagem de ano também, para atrair energias positivas aí. Isso é nas bancas de ervas do Veiro Peso, você pode encontrar. Ainda seguindo no mercado do Veiro Peso, se estiver próximo do horário de almoço, já pode ficar para tomar o açaí. Tem as barracas também que vendem as comidas típicas, tem o verdadeiro açaí ali batido na hora, com um peixe frito, ou pirarucu frito, ou uma dourada frita. E aí, a pessoa pode degustar na hora ali também. Muito procurado. Marco está sofrendo aqui do lado. No jantô, está sofrendo. Você está falando aí as coisas, eu estou imaginando, o açaí e o peixe frito. O detalhe, o açaí, ele é consumido com a farinha. Farinha, sim. Farinha de mandioca, aquela baguda que a gente chama, né? Que é aquela bem carocenta mesmo. Ah, deve ser maravilhosa. Bem granulada, isso. Olha, desculpa de novo, Odete. É só, eu esqueci de deixar boas-vindas também. Acordei, quero viajar, que é Camila. Camila Castanheira. Camila, bem-vinda. Olha, sexta-feira que vem, para quem está na live, já vou adiantar, dar um spoiler. Isso. Vai ter live com Camila, só que não é sobre o Brasil, é sobre o Egito. Egito. quem quiser, Camila é top. E Camila também trabalha com turismo, então assim, quem quiser saber mais sobre o Egito, sexta-feira que vem, sete e meia da noite, está convidado. E, família dos Coteiros Pelo Mundo, Paula, beijo, sempre por aqui. Gabriel, fala alguma coisa ali, né? Gabriel colocou aqui. Ele disse, aqui, viu, Odete, vou colocar para você. Mais embaixo. Boa noite, jovem. Assim que acabar essa fase, eu gostaria de conhecer a região norte, principalmente Manaus, e ele falou praias de Santarém. Praias de Santarém. Vou falar sobre as praias de Santarém. Olha aí, Gabriel. Eu recomendo. Aguenta até o final da live, que vai chegar nessa fase aí. Então, ainda passando por Belém, próximo ao mercado do Vero Peso, tem a Estação das Docas. A Estação das Docas eram antigos galpões que o Estado... Ai, me fugiu a palavra. O quê? Que o Estado fez uma reforma e transformou no... Revitalização. Uma revitalização. Então, na Estação das Docas, esses galpões, eles agregam restaurantes, tem... Ele tem um anfiteatro bem grande, para 500 pessoas, se eu não me engano. tem uma área de eventos e vários restaurantes, várias lojas de artesanato. Então, é um ponto que não pode deixar de colocar no seu roteiro a Estação das Docas em Belém. Ela fica às margens da Baía do Guajará, então dá para fazer, para esperar o pôr do sol. Tem uma cervejaria amazombir que ela vende cervejas de bacuri e de cupuaçu. Não sei se já ouviram falar que é bacuri e cupuaçu. São frutas típicas da Amazônia. Bacuri não, cupuaçu sim. Que a gente come aqui, mas me supõe que não seja igual. São frutas típicas da Amazônia. E com essas frutas, ela é feita a cerveja, a cerveja de bacuri e a cerveja de... Tem de açaí, tem de bacuri, tem de cupuaçu. Então, é uma boa pedida para chegar no final da tarde e ficar degustando essa cerveja, né? Esperando o pôr do sol. Ou saboreando um sorvete também com as frutas da Amazônica na sorveteria Cairu, que é a melhor sorveteria do Brasil. Qual o nome? Eu estou anotando, viu? Eu estou anotando. Cairu. Cairu. A gente adora sorvete. Ela é feita como a melhor sorveteria do Brasil. Então, são sabores típicos da Amazônia. Aí entra novamente. Eu super indico o sorvete de bacuri, dico, puaçu, usti, taperebar. Está anotando? Está anotando. Isso. Então, ela fica também dentro da estação das docas. E ela é super procurada no final da tarde para ver o pôr do sol, degustando esses sabores. Pessoal, essas dicas aí merecem vários likes, né? Então, dá o like, compartilha pelo menos com uma pessoa essa live e se inscreve no canal da Odete e da gente também, por favor, porque essas dicas merecem. Odete, aqui no Nordeste também tem cupuaçu. Inclusive, maravilhoso, azedinho. É a mesma coisa. Como é que é? É como um açaí, é diferente. Olha, eu não conheço o cupuaçu de vocês, mas ele é... A gente não sabe o fruto. A gente não sabe o fruto, mas o sorvete, pelo menos o suco, é branquinho e bem azedinho, né? Agora, o fruto mesmo, acho que não é vendido, não. Ah, tá. Não, é, então, é que normalmente se vende muito ele junto com açaí, inclusive, né? No Nordeste, assim, feito sorvete. É, isso. É. Mas eu acredito que seja a polpa. A polpa, né? Que é comercializada. É, aí. Entendi. É, eu sei que é bem caro. É, ele é bem... Dependendo da época, se ele estiver fora de época mesmo, ele é caro, porque ele tem um período, se eu não me engano, de março, início, no primeiro semestre, assim, começa a ficar bem forte. É o primeiro semestre, o primeiro período, assim, do ano que é muito rico em fruta no estado. Entendi. A gente pode achar, eu acredito que a gente acha se a gente for em casas especializadas, né? Claro que o valor vai ser um pouco mais caro, porque tem, a casa do Pará, é verdade. Tem a casa do Pará, a gente encontra aqui a Jesus. O Paráense leva tudo. É, pronto. A gente encontra aqui a Jesus, a gente encontra os pratos típicos de vocês. É, é verdade. mas, mesmo a situação específica, é específico, né? E são poucos lugares, é. Poucos lugares, é. Aí, na estação das docas, tem um passeio, que eu recomendo também, que é um passeio pela Vale Verde Turismo, que é uma empresa de receptivo, que tem um barco, que você pode fazer o passeio pela Orla, e dentro do barco, você pode ter um grupo de carimbó, que você pode dançar. O carimbó é uma dança típica do Pará. Sim. Sabemos. Isso. E aí tem, você pode fazer uma verdadeira festa no barco. Inclusive, temos um fã de Calypso aqui, viu? Opa! Calypso! Marco, bota Calypso pra ouvir. A gente tá aqui trabalhando ali. Vou botar Calypso. Não, Marco, bota um jazz contemporâneo pra você entender melhor. Adoro. Eu boto os dois. Gente, bem em frente à estação das docas, tem o Ponte do Açaí, que é de um caboclo amazônico, muito arretado, que é o Nazareno. Ele é, a gente faz indicação de graça, a gente não tá ganhando mesmo por isso, mas super indico o Ponte do Açaí. É um dos restaurantes que também não pode deixar de ser visitado, que é onde ele, você pode tomar o açaí, batido na hora, tem todas as outras iguarias ali pra acompanhar, tem um camarão, tem o pirarucu, tem um peixezinho frito, que você super recomendo o Ponte do Açaí. pra você realizar o seu almoço, que é bem, tudo muito próximo, ali bem em frente à estação das docas também. Ponte do Açaí? Ponte do Açaí. Ponte do Açaí. Aqui tem um Ponte do Açaí, será que é o mesmo? Não, não, não é. Lá é o restaurante, é. Ah, restaurante. Restaurante Ponte do Açaí. Ele já saiu na Maria Braga, ele é famoso. Já saiu na Angélica. Máximo. Então, super recomendado. Máximo. O que temos mais? Seguindo aqui a linha, né, de tendência de natureza, que é o que eu acredito que deva ser muito procurado, locais abertos, né, temos o Mangal das Garças. O Mangal das Garças, ele é um parque estadual, né, um espaço do Estado, aberto ao público, gratuitamente. Então, quer coisa melhor, não é? É mais barato do que gratuito, né? Nossa, não falo, não é gratuito, né? Nada é trago. Estação das Docas é gratuito, Ver o Peso é gratuito, Feira do Açaí é gratuito e Mangal das Garças é gratuito. Perfeito. O Mangal das Garças, ele é um parque que também fica às margens do Rio Guamá. Ele é um parque que é, ele foi criado muito para restabelecimento das aves, tem muitas garças, muitos guarás, tem um borboletário e tem uma torre de, um mirante de 47 metros que você pode visualizar toda Belém praticamente. Tá? Então, esta torre, ela tem um valor, se não me engano, é cinco reais para subir e o borboletário também, mas é a entrada no parque, então é gratuito, tem muitos animais, todos, eles não são presos, eles são todos soltos dentro do parque, todas as aves, tem camaleão, várias espécies de aves ali, todas soltas, e todas dentro do seu, como se fosse o seu próprio habitat. É um mangal, porque sabem o que é o mangal, então é uma restinga ali, uma aninga, como ele fica às margens do rio Guamá, ele, todo o próprio habitat das aves, então, elas ficam soltas ali, você pode estar visualizando normalmente. E elas convivem tranquilamente ali com o visitante. Ah, que legal. Então, elas já são meio que, elas já são meio que treinadas para ficar perto dos humanos, né? É, como elas estão no habitat dela, ninguém está machucando, ninguém está agredindo, né? Convivem normalmente. Dentro do mangal das garças também tem um restaurante chamado Manjá das Garças, é um restaurante muito bom, super indico também, é um pouco, né, esse aí ele tem, né, um pouco mais exigência de bolso, mas ele é muito recomendado, tem bons pratos ali, ele fica às margens do rio Guamá também, dentro do mangal das garças. Ainda seguindo por essa tendência, temos o Parque do Utinga. O Parque do Utinga, ele já fica mais no meio da cidade, e ele é um parque com mais de um milhão de hectares, e é onde está o manancial que serve, abastece de água toda Belém. Então, o parque estadual, é um parque estadual, ele também tem entrada gratuita, ele é muito utilizado, ele foi reaberto, ele foi revitalizado, é aberto, assim, para turismo mesmo, né, que foi criado todo o seu plano de manejo, há cerca de cinco anos atrás, mais ou menos. E ele é muito procurado para fazer caminhada, para praticar corrida, circuitos de corrida, circuitos de bike. Tem uma empresa que trabalha com rapel, tirolesa e boia-croz lá dentro. Então, ele é muito gostoso de estar, né, tanto no início do dia, eu recomendo o início do dia, porque é menos quente. Porque como ele é um parque, ele é bem, é floresta mesmo, tem áreas fechadas, então a gente transpira bastante dentro da Amazônia. Então, eu recomendo o início do dia, e é quando ele é mais procurado realmente, nesse momento. E ele é gratuito. Ótimo. Então, você pode, inclusive, dependendo do horário que você for, se for bem logo cedo, é possível até de você visualizar muitos animais, animais soltos, né. Tem paca, cotia, próprio veado, que você pode estar visualizando ali. Um parque estadual. Perfeito. Tem mais algum? Tem. Ainda seguindo, vocês sabem que Belém é uma península, como eu falei, mas ela faz parte de... Belém possui 43 ilhas. que a gente... Muitas delas habitadas, possuem cidades, né. Uma delas tem a Ilha do Mosqueiro, que é muito procurada, muito visitada. É um balneário. Ela foi como se fosse o balneário na época da Belle Époque. Então é um balneário que era muito procurado nessa época e tem muitos casarões dessa época, da época da Belle Époque. Mas eu não vou falar agora de Mosqueiro, eu vou falar da Ilha do Kombu, que é uma ilha de frente a Belém, só atravessando o rio Guamá, saindo da Praça Princesa Isabel, R$ 5,00 você atravessia de barco, dá uns 10 a 15 minutos de barco, você atravessa, você está na Ilha do Kombu. A Ilha do Kombu, ela faz parte do circuito gastronômico de Belém. Hoje tem muitos restaurantes na Ilha do Kombu, ela só era uma ilha como tantas outras ali, ao redor de Belém. Há tempos, há uns anos atrás, ela vem se destacando pelos inúmeros restaurantes que vêm abrindo na ilha e muitos deles pelos próprios moradores. Inclusive, eu vou indicar aqui um restaurante que é a Saudosa Maloca, que é de uma amiga, que também é turismóloga, que com muita garra, ela é um restaurante tradicional, já tem mais de 20 anos, muito procurada, já também ela já foi para vários programas de televisão, já apareceu em vários programas de televisão. E lá eu recomendo o tambaqui assado na Brasa. Olha! Ou a Caldeirada Paraense. Ave Maria! Esses pratos, Odete, são turísticos? As pessoas procuram muito? É, Odete, eu vou pegar... Eu vou sair... Odete, eu vou sair rapidinho porque o computador está te carregando, eu vou precisar pegar o carregador, viu? Tranquilo. Vai falar aí com o Matheus por enquanto. Tranquilo. Rapidinho. Então, eles são pratos do nosso consumo. Está me ouvindo? Oi? Agora pode falar. Desculpa, agora estou ouvindo. Obrigada. Está bom. Eu perguntei, eu perguntei, Odete, porque costumam ser pratos caros, quanto são turísticos, mas tem opções baratas também? Tem opções baratas. Esses pratos, eles são para duas pessoas, ele dá em torno de 70, 80 reais. Então, é um tambaque assado na brasa, por exemplo. Razoável. Isso. E um... A caldeirada peixe, a caldeirada paraense, ela é composta normalmente de filhote, que é um peixe da nossa região aqui, que é muito... É um peixe nobre. E ele é feito com tucupi, que é um caldo da mandioca, que é um caldo amarelo, não sei se você já viu, é um caldo amarelo. Já vi, já vi pela televisão. Esse é aquele que deixa a boca dormente, é esse não? Não. Não, né? Esse é o tucupi. O tucupi, normalmente, quando a gente faz alguma iguaria, a gente acompanha com jambu. O jambu, que ele dá esse tom anestésico aí, né, adormecido nos lábios. E ele treme um pouquinho. Então, a caldeirada paraense, ela é composta do tucupi, do filhote. O tucupi e o jambu e um camarão, né? Nossa, a gente utiliza muito o camarão rosa. Então, esses são os pratos muito procurados no Saudosa Maloca. Entendi. Esses pratos, dá tranquilamente, são bem servidos para duas pessoas, nesse valor, mais ou menos aí. Mais ou menos a 4 reais. Muito gostoso de ficar, porque você fica vendo a cidade do outro lado, né? Você está numa, imagina, uma ilha com toda a sua preservação, ainda toda verde, e você, na beira do rio, ali, olhando para o outro lado, está Belém. Com todos os seus prédios e arranha-céus ali. Então, é um local muito gostoso de estar, e super recomendo a visita para estar degustando esses pratos lá na Ilha do Kombu. E lá no restaurante Saudosa Maloca, quem tiver tempo e oportunidade, pode até pré-agendar, é o Rapel na Samalmeira, que existe uma Samalmeira centenária no quintal do restaurante. Porque o quintal, na verdade, a Saudosa Maloca, ela é a residência do Ribeirinho, criou o restaurante, tipo um trapiche, né? E foi ampliando, e hoje ele é um restaurante muito recomendado. e lá tem também essa Samalmeira que você pode fazer o Rapel. Ela é uma Samalmeira centenária, muito grande, em que eles disponibilizam também para o Rapel. Muito legal. A Ilha do Kombu, hoje, ela está se destacando muito pela produção de chocolate orgânico. Oh, Jesus Cristo! O chocolate orgânico lá. Aí eu já indico o chocolate da Filha do Kombu, que é da Dona Nena, que é um outro estabelecimento também dentro da Ilha do Kombu. Quando você pega o barco lá na Praça Princesa Isabel, você explica para o barqueiro, olha, eu quero ir para a Saudosa Maloca, mas você pode me pegar para depois ir para a Filha do Kombu, porque lá é o transporte, é o barco. Então, como diz na Amazônia, esse rio é minha rua. Então, o rio, ele é a rua, então você tem que combinar como se fosse o táxi. você me pega aqui o Uber da Amazônia, o barqueiro. Então, pega para me levar lá na Filha do Kombu e ele vai passar a tal horário e vai buscar você para levar até ele a Filha do Kombu. E na Filha do Kombu, da Dona Nena, ela é um local que você pode ver toda a fabricação, todo o processo do chocolate orgânico, inclusive visitação ao quintal, onde tem toda a plantação de cacau, tudo orgânico. Então, você pode visitar a plantação, pode visitar o processo de fabricação e, por fim, fazer uma degustação. Então, e é orgânico e você pode, no final, também levar esse chocolate para... ou pode comprar, né? Perfeito. Pessoal, quem chegou agora é o Celdete do Pelo Amazônia. Nós estamos falando como viajar baratear um pouco mais aí da Alpará. E chegaram por aqui Cristiane Boscato, é isso? Cristiane Boscato, isso. Marília Bulhões, Isis Oliveira, obrigado pela presença. Pessoal, quando puder, quando a live terminar, se inscreve no canal pela Amazônia, tá aqui abaixo o link. E no Instagram também, segue lá pela Amazônia, que o link tá aqui abaixo. E quem não é inscrito no canal Embarcar, se inscreve também, segue a gente no Instagram e dá um likezinho nessa live para poder chegar a mais pessoas, certo? Anotando tudo, viu Odete? Isso! Depois a gente monta um roteiro. Oba! Vamos lá, então. E aí, Odete? Meninos, isso que o que você tá dizendo, a gente não pode deixar de jeito nenhum de fazer, não é isso? Não pode, eu super indico. Tem muitos outros pontos, tem muitos outros pontos, mas isso aí é só Belém por enquanto, tá? Para finalizar Belém, o que eu recomendo? Porque hoje, o destino Amazônia-Pará, ele é comercializado, meninos, normalmente em três pontos. Belém, Marajó Marajó e Santarém. Normalmente, quem procura o destino Pará, ele quer aproveitar ao máximo. Mas, como eu disse, o Pará, ele é muito grande. Então, é difícil, né? Você precisa de muito tempo. Então, comprando Belém, Marajó, Santarém, você faz isso aí entre sete e dez dias. E ainda fica faltando... Então, normalmente se faz Belém dois dias e o restante três dias em Marajó, três dias em Santarém. Tá? Então, é o que eu... Assim, para você, quando está com pouco tempo, a gente sabe que, muitas das vezes, a gente só tira dez dias para viajar, de férias. Então, é o que mais se vende, né? Então, dentro de Belém ainda, o que eu recomendo? Vocês já ouviram falar do Sírio de Nazaré? Sim. O Sírio de Nazaré é a maior festa católica do Brasil, é a maior procissão católica do mundo. É uma procissão que acontece para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, inclusive, está aqui atrás, ó, Santinha. Olha ela lá! Nossa Senhora de Nazaré é a rainha da Amazônia, ela é a padroeira da Amazônia, né, padroeira do Pará. E a festa dela acontece no segundo domingo de outubro. Então... Essas histórias eu ouvi um pouquinho, porque minha família é uma parte, minha família é do Belém. Por incrível que pareça, eu nunca fui. Mas, minha bisavó, que morou aqui comigo por muitos anos, já falecida, ela ia todos os anos ao Sírio. É sagrado. Eu acho que ela amava. O povo católico da Amazônia é sagrado, inclusive, a gente está numa ansiedade muito grande para saber se vai ter o Sírio ainda este ano, né? Sim. Porque ainda está por se decidir, eu acredito que até o final do mês de julho, agora, a coordenação da festa esteja divulgando se vai ter ou não, porque é uma festa que agrega, né, e aglomera muita gente. Então, como eu disse, é a maior procissão católica do mundo. Ela aglomera dois milhões de pessoas. então, ainda está nessa ansiedade para saber se vai ter a festa. A gente, todo mundo aqui torcendo para que, de alguma forma, a gente consiga homenagear ainda no Sírio este ano Nossa Senhora. Certo. E existe a Basílica de Nazaré, o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré em Belém, que é um dos pontos também que, sendo católico ou não, acho que é um dos pontos muito interessantes para se visitar e que é muito bonita a igreja, o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Ela é uma igreja inspirada na Basílica de São Pedro, do Vaticano, toda neoclássica e tem uns afrescos também muito bonitos. Então, assim, quem for católico e tiver interesse, pode ter as missas diariamente, pode ser assistidas, vale a pena a visita, né? A missa lá é muito bonita. Então, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, ela fica no bairro de Nazaré, bem próximo do centro ali também, bem fácil de ser visitada. Então, esse é um dos pontos que eu, algumas dicas que eu recomendo dentro de Belém. Certo. Tá? Aí, partindo, como eu disse, normalmente o viajante, ele faz essa ponte, né? Belém, Ilha do Marajó, sendo a costa do Marajó e o oeste do estado, Santarém, a gente vai partir agora para a Ilha do Marajó, que é a maior ilha, flúvel marinha, Amazônia tem disso, né? É maior em muitas coisas. Então, é a maior ilha flúvel marinha, é uma ilha que agrega 16 municípios, e dentre eles, é banhado pelo estuário, né, ali do Rio Amazonas. Então, tem o Atlântico com o encontro do Rio ali com, do Rio Amazonas com o Atlântico, né? Então, faz parte de todo esse estuário ali do Amazonas. e o município de Soura e Salvaterra, ele fica na costa da ilha, né? Ou seja, pegando a Baía do Marajó juntamente com a influência do Atlântico. Então, são praias de rio com ondas de mar, que a gente chama, né? É a ilha barreira do mar, né? Então, se você for ver ali no mapa do Brasil, aquela ilha ali, ela tem a Baía do Marajó e ela é banhada pelo, toda a influência do Atlântico. Então, por isso que gera as ondas, né? Quando se for, se você for a praia do pesqueiro que fica no município de Soura e na ilha do Marajó, você pode pensar que você está numa praia de mar, mas é uma praia de rio, porque tem todas as ondas, né? Ali como se fosse de mar. Para partir para a ilha do Marajó, você vai ter o terminal hidroviário, saindo de Belém tem o terminal hidroviário, lá você tem as lanchas rápidas, tem opções de lanchas rápidas ou tem os navios. As lanchas rápidas, ela é muito procurada pelo turista, né? Porque é uma opção mais rápida, porque pelo navio você leva, apesar de ser 80 quilômetros que distancia Belém do município de Salva-Terra, de onde é o Porto Camará, que você desce, apenas 80 quilômetros que levam de 4 a 5 horas de barco. Então, isso pelo navio. A lancha rápida é uma opção porque ela leva apenas 2 horas. Então, a gente fala 2 horas, pode parecer muito, mas em relação a 4... A rápida é 2 horas, né? Então, normalmente, sai 7 horas da manhã, 9 horas da manhã você já está lá. E tem a opção de você ir direto para a Soury, que é um dos municípios mais procurados, que é chamada a capital do Marajó. No meu Instagram, eu sempre coloco fotos de lá. Então, a lancha ela sai de Belém diretamente para a Soury, a porta é direta em Soury, e com todo o conforto, ar-condicionado, é como se você estivesse dentro de um avião, mas navegando pela Bahia do Marajó. Que maravilha! custa 48 reais. Ah, bem acessível, bem acessível. 48 reais. Isso. E, chegando na ilha do Marajó, no município de Soury, o município pequeno, né, tem várias opções de turismo, as fazendas foi muito procurada pelo turismo rural, mas vai muito mais além do turismo rural, as fazendas têm vivência, que é uma das tendências, hoje você não vai comprar, não vai comprar um destino apenas para ticar, dizer que você já foi, dizer, olha, isso aqui já, né, tirar da minha lista. Hoje você compra vivência. Então, após a pandemia, a tendência é ainda muito mais você comprar experiências, comprar, né, algo que você vai aprender do que simplesmente, ah, isso daqui eu já fui, vou tirar da minha lista. Então, o destino Marajó é um dos destinos que você tem essa possibilidade de vivenciar o nado com o búfalo. O búfalo, ele é um ícone da ilha. Ele é um, hoje o rebanho, o maior rebanho bubalino está na ilha do Marajó. O maior rebanho bubalino do Brasil, ele está na ilha do Marajó. Então, é como você encontrar o búfalo na rua, normal, é como se fosse o cachorrinho lá, né, que a gente tem, é o mascote da família, é o búfalo. Então, é muito comum as famílias terem, cada família ter o seu búfalo. Que interessante. Muito. Inclusive, a polícia, ela é montada no búfalo. Olha que bacana. A polícia militar do município, do estado lá, ela é montada, o batalhão da polícia militar toda, ela é, e são super bem cuidados. Nossa, eles brilham, de tanto que eles ficam limpando os bichinhos ali, são muito bem cuidados mesmo. Que Brasil plural, né? Inclusive, é um ponto turístico do município, o batalhão da polícia militar, porque são, todas as espécies de búfalo tem ali, e eles são super bonitos de se ver. E, então, as fazendas, bubalinas, elas oferecem, algumas oferecem o passeio pra você andar de búfalo. Tem uma fazenda que foi sede do programa no último, eu acho que foi o último programa no limite. A fazenda São Jerônimo, que é uma fazenda que oferece vários passeios, ela, inclusive, além desse passeio de búfalo, tem a possibilidade de você nadar na Baía do Marajó com búfalo. Então, quem segue meu Instagram, já viu algumas fotos lá, é um passeio fantástico, super aventureiro, pra quem quer adrenalina, super recomendo. Então, pessoal, já segue Odete lá depois da live, porque vai valer a pena. Podem observar as fotos lá, não se preocupem que não há nenhum, assim, nenhum maltrato ao animal, o búfalo, ele nada super bem, ele é super adequado, inclusive, tem uma das possibilidades, uma das lendas de como esse búfalo chegou à ilha, foi justamente, uma das lendas, é que ele veio num navio negreiro e o navio naufragou e os búfalos chegaram nadando até a ilha. Então, por isso, hoje o maior rebanho bubalino se encontra ali. Então, ele se adequa muito bem à água, nada super bem, eu fiquei, eu fiquei, assim, muito extasiada com esse, com esse, nado com búfalo, super recomendo, lá na Fazenda São Jerônimo ou no Retiro São Jorge, são dois locais que você tem essa possibilidade. Lá na, na, em Souri, tem dois receptivos que eu vou recomendar, que é a Scaf Turismo e a Marajóia Cotu, que são duas meninas, todas duas ligadas ao turismo, uma turismóloga e a Andréia também é da área do turismo, e elas realizam todo esse, ela, inclusive na minha última live foi com a Andréia da Scaf Turismo no Instagram e elas realizam com muita competência todos os passeios dentro da ilha. Então, tem o passeio com búfalo na fazenda, tem o nado com búfalo, tem a visita à fazenda que oferece o queijo do Marajó, toda a observação do processo de fabricação do queijo do Marajó é um dos queijos mais premiados no Brasil também, ele é feito com leite da búfala e ele é muito utilizado na culinária local, tem o filé Marajóara que é um filé da carne de búfala, também é um prato que você não pode deixar de experimentar o filé Marajóara, ele é o filé da carne de búfala com queijo do Marajó por cima, uma delícia. E tem o frito do vaqueiro, que é uma iguaria que é muito utilizado pelo caboclo Marajóara, aquele vaqueiro que vai para as fazendas distante, levam dias trabalhando e eles levam o frito do vaqueiro que é uma iguaria que é conservada por muitos dias, uma espécie de farofa com carne de búfalo e é uma iguaria muito apreciada também pelo turista no Marajó. Tem o ice búfalo que é um sorvete de búfalo que você também pode encontrar lá em Soury, na sorvetria ice búfalo lá, no miel. Nossa! E é muito, muito gostoso também com leite de búfalo. São coisas bem únicas que você só vai encontrar realmente lá na ilha do Marajó. Uma coisa que eu recomendo são as comunidades pesqueiras, como eu disse, você observar, tem as praias, mas o Marajó ele vai muito além de praia. Odete, desculpa! Viajando, Odete, desculpa, eu acho que houve um problema com a internet aqui de Marco, que ele está em internet ou tem outra. Aí? Acho que você está sem áudio. Agora. agora está ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, agora, foi um probleminha do... Problemas técnicos, desculpa. Não, tranquilo, tem alguma pergunta? Tem, tem algumas perguntas aqui, Odete, veja, Rafael, ele perguntou, aqui, ir para a Amazônia sozinho ou em grupo? Tanto faz, eu vejo muitos, muitos turistas sozinhos ali, encontro muitos estrangeiros, muitos franceses, a Ilha do Marajó, ela é muito procurada por franceses, e vejo muitos deles sozinhos. Os que eu vejo muito sozinhos, eles vão para hostels, né? Então, tem muitos turistas em Soury, com preços super em conta, de R$25, R$30, R$50, são hostels bem localizados. Inclusive, foi uma deixa para a próxima pergunta, hospedagem é barato no Pará? Hospedagem, então, tem para todos os gostos, né? E bolsos. Como eu disse lá, também tem muitos, tanto em Belém, Santarém e Soury, tem hostels, que tem os preços super acessíveis e com conforto, né? Então, lá em Soury, tem a pousada, tem o Hotel Marajó, que é um hotel que se preocupa com todas, principalmente agora, está se adaptando, se adequando toda a, o pós-pandemia, a questão de segurança, mas também tem muitos hostels, que são super acessíveis e são bem localizados também. Tem o Roça Tocupi, que ele é como se, é uma área bem, como se fosse área de fazenda, né? Tem a pousada Maruanazes, enfim, tem bastante locais ali que são bem acessíveis, né? Para o bolso. Máximo. Sim, pode falar. Deixa eu ver aqui. O que que eu ainda... Ah, sim, sim, a questão do artesanato. O Marajó tem muita cultura, é muito rico na cultura. Cerâmica Marajoara, né? Tem o artesanato. Então, o artesanato, a Cerâmica Marajoara, eu recomendo a visita ao Centro de Artesanato Arte Mangue Marajó. O Arte Mangue Marajó do Ronaldo Guedes, ele faz uma nova roupagem, assim, contemporânea, né? Da Cerâmica Marajoara. Ele tem um olhar, assim, bem interessante, vale a pena a visita ao ateliê dele, ele tem dois pontos de visitação, um próximo à Praia Barra Velha e o outro no bairro do Pacoval. Então, qualquer qualquer mototaxista lá que é muito utilizado para levar os turistas para os pontos turísticos, ou as meninas dos receptivos lá vão indicar e vão levar vocês. Então, tem também o Curtume do Marajó, que é um centro de artesanato em couro, em couro de búfalo, né? E é muito utilizado para fazer as famosas sandálias em couro do Marajó. Não sei se vocês... Vocês têm muito no Nordeste também as sandálias em couro. Sim, demais. Sandália, bolsa... Isso, as bolsas, os cintos, né? E vários outros atessórios aí. Então, esse aí é o centro... O Curtume do Marajó. Tem as rodadas de carimbó, que tem uns dias da semana. Vocês também não podem deixar de colocar a rodada de carimbó. Inclusive, o Ronaldo, ele tem lá um grupo que ele trabalha, que é do Pacoval, que tem as quartas-feiras. Tem alguns dias da semana, as quartas. Quando não é lá, tem outro local, tem aos sábados. Mas sempre tem as rodadas de carimbó, prestigiando a cultura local. Com os mestres de carimbó local. Tem as comunidades pesqueiras, que é a Vila do Pesqueiro. E a vila que eu surpreendi para comer, né? Não sei se vocês já viram uma foto das barraquinhas de palha na Praia do Pesqueiro. Então, essa é a Praia do Pesqueiro. São várias barraquinhas cobertas com palha. Onde são oferecidas diversas iguarias. O Sourinho também, ela é uma cidade que tem um rico... Uma rica biodiversidade de mangue. E tem muito caranguejo. Um dos melhores caranguejos dos estados também é de Sourinho. Então, é aquele caranguejo bem gordo. Quem gosta de caranguejo, eu estou morrendo de saudade de caranguejo. Amo caranguejo. Então, caranguejo no Tok Tok. Então, lá em Sourinho, na Praia do Pesqueiro ou na Praia da Barra Velha, eu super indico dois locais para você comer o caranguejo no Tok Tok. Tem os igarapés que são os braços de rio. Igarapé são pequenos riachos. Nossa língua igarapé lá. E lá em Sourinho são os braços de rio. Então, onde você tem a Bahia banhando o igarapé. Então, são com influências da Bahia do Marajó. Tem diversos passeios pelos igarapés onde você observa a fauna local típica de Mandezal. São passeios muito, muito bons também. Tem o... As meninas do turismo lá do receptivo vão estar levando vocês para esses passeios. Da Skaf Turismo Marajó e Cotu. E a Renan. O Renan, que é um rapaz que trabalha com turismo diretamente na comunidade do pesqueiro. Ele vai poder levar vocês também até a Vila do Céu que é uma praia realmente assim que parece que você está no céu. É muito bonito. A Amazônia a influência de maré ela é de seis horas enchendo seis horas vazando. Então, é diferente o tempo quando ela está na vazanja ela tem uma extensão de mais de quilômetros de praia. E quando está na cheia na maré cheia não tem espaço mais para nada. Então, é uma coisa assim bem curiosa que nós temos particularidade assim da nossa Amazônia Atlântica. Então, essa praia que surge na vazante é muito... Cada vazante é um cenário diferente. Então, você tem quilômetros de praia. e aí, quando você pode fazer todos os passeios e de uma praia para outra a pé da praia do pesqueiro para a Vila do Céu por exemplo a pé só tem que ter cuidado com o horário qual é o horário que vai estar enchendo a maré. Então, é muito utilizado para passeios de bicicleta também que dá para você fazer de uma praia para outra tranquilo. E é muito bonito um cenário assim exótico muito, muito bonito. Eu super recomendo esse passeio. Legal. Eu acho que a gente contemplou tanto lugares muito óbvios como lugares não tão óbvios para visitar no Pará. Então, acho que foi satisfatório. E outra coisa... Ainda não estou nem na metade. Eu vou rápido ainda falar de Santarino. Olha só. Que não pode deixar de colocar. Exato. É uma enciclopédia. Vocês já perceberam. Já perceberam. Odete, tem uma pergunta aqui do Rafa que eu queria trazer para você. Aqui, olha. Não sei se foi falado mas qual a melhor época para ir porque me parece que o verão aí é um pouco diferente do que é do Sudeste. E Rafael também colocou o seguinte. Ele colocou aqui, cadê? Aqui. Adorei o óculos de Harry Potter do correspondente da direita e gostei da camisa do correspondente da esquerda. Aposto que Matheus está num banquinho para a adoção. Confirma essa informação? É quase isso. O encosto está caindo. Está virando um banco. E outra coisa, não é cavalo manco não, é búfalo manco. Perfeito. Obrigado. Obrigado pela logica. Perfeito. Então, o verão amazônico ele começa em junho e vai até dezembro. Sim. Novembro, dezembro. Então agora estamos em pleno verão amazônico. É diferente no Sudeste, no Sul, agora é inverno. E justamente agora é o contrário lá. Agora é verão mesmo de 40 graus. Pesadão. Então, o Sudeste é muito diferente. É Rafael, né? Enquanto você. É o Rafael. Enquanto você, por exemplo, se você quiser visitar praias, ficar mais à vontade com relação à chuva, porque chuva sempre chove. Não se engane que verão não chove. Porque em Belém, principalmente, tem o período que chove todo dia e tem o período que chove o dia todo. Então, no verão é o que chove todo dia. Então, assim, a chuva é uma constante na Amazônia, sempre, quase que todo dia realmente chove. Mas, o verão amazônico ele te dá possibilidade de ver muitas praias. Por exemplo, agora, no período de verão em Santarém, no oeste do estado, no Rio Tapajói já, é que começam a aparecer as praias. Então, assim, se tu queres ver praia, vai entre agosto, setembro e outubro, que é o período que está realmente, assim, com bastante praia, né? Agora, está baixando, vai começar a baixar o rio. Então, partiu Marajói-Santarém, tá, gente? Já para o oeste do estado. Só para situar vocês aí no período de Santarém. Santarém fica no oeste do estado, é homônimo, também a mesma, nome, assim, de Portugal, né? Então, tem Santarém, ela é também por conta de Santarém em Portugal, e é uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, é uma cidade grande, é uma cidade polo, tem muitos estudantes, né, vindos de outros municípios próximos ali para as faculdades, universidades lá de Santarém, tem a faculdade, a Universidade Oeste do estado, o FOPA, Universidade Federal do Oeste do estado, e que agrega muitos estudantes vindos de outros municípios, né, da região. Então, Santarém é uma região muito procurada, é a região, assim, para trabalhar ecoturismo no estado. Então, são diversas comunidades, turismo de base comunitária, estão sendo trabalhados hoje pelo município. é um dos destinos, referências em ecoturismo no Brasil, inclusive. Então, em Santarém, temos a Vila de Alter do Chão, né, chegou em Santarém, no aeroporto, são 40 quilômetros, mais ou menos, de distância para a Vila de Alter do Chão. Tem a cidade, tem a sede, né, em Santarém, que dá 20 quilômetros, mais ou menos, para a sede. mas a Vila de Alter do Chão, ela é muito procurada, inclusive, para ficar, que é uma vila de mais ou menos 10 mil habitantes, é uma vila bem pacata, mas é onde concentra toda a gastronomia, toda a saída de passeios, tem onde parte vários passeios para as comunidades. Então, a própria Vila de Alter do Chão tem a praia do amor, que é uma praia, se você já viu ali, Alter do Chão tem uma península, então aquela península ali, ela é a vila, ela é a praia do amor, que é considerado, muitos chamam de Caribe paraense, né, só que ali é rio, né, é água doce, e é o nosso rio Tapajós, eu diria que é um dos rios mais bonitos do mundo, bem transparente, bem água doce, né, é bem quentinho, essa é a nossa diferença das nossas praias também, que são bem quentinhas, e já foi considerado pelo The Guardian de Londres como uma das praias mais bonitas do mundo, né, a praia de Alter do Chão. Olha, pelo The Guardian, não é pouca coisa não, hein? Olha, Odete, meu tio Temi, ele daí tem viagens com minha tia, uma agência de viagens aqui de Recife. Nossa parceira do canal. Nossa parceira do canal colocou assim, olha, a IT Viagens vai contratar o Deque, pois ela é um HD de informações turistas. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Estamos abertos a parcerias. Exatamente. eu tenho um carinho muito grande por Alter do Chão, é uma comunidade oriunda dos índios Boraris, né, e eles são muito receptivos, muito calorosos, tem uma cultura muito rica, que é onde acontece o Festival do Sairé. Não sei se vocês já ouviram falar que é o festival, tem o Festival de Parintis, que é a disputa dos botos, lá é o Festival dos Botos, Cor de Rosa e Bototucuxi, que acontece em setembro. Infelizmente, já foi anunciado que o Sairé deste ano será cancelado, ele realmente não vai poder acontecer, né, já estava bem em cima, seria em setembro, e ele só vai acontecer em 2021. Mas é um dos eventos muito ricos em cultura, e é onde acontece a disputa dos botos, né, Cor de Rosa e Bototucuxi. Tucuxi. Em Alter do Chão, gente, o que eu indico para vocês? O Passeio da Floresta Encantada, que é um passeio na floresta, ele pode ser realizado no período de cheia, porque lá em Santarém, é o seguinte, o Rio Tapajós, ele fica cheio no período de janeiro a junho, até julho, ele ainda está em período de cheia, é diferente das praias da nossa Amazônia Atlântica, lá é rio, então é um período de cheia, são seis meses de cheia e seis meses de vazante. Então, o Rio Tapajós, ele fica de janeiro a junho, ele vai enchendo, né, então, quando chega em junho, ele chega no seu ápice e começa a baixar de novo, então, ele fica baixando até dezembro. Por isso que eu recomendo setembro, porque quando as praias já estão aparecendo, já tem bastante praia, porque já começa a baixar agora, em junho, julho, ele já começa a baixar. Então, inclusive, aquela Ilha do Amor que eu falei pra vocês, nesse período, ela está totalmente inundada, ela fica a quatro, cinco metros cheio d'água, então, todos os restaurantes que estão ali, eles estão debaixo d'água. Então, são, se eu não me engano, são 17 restaurantes na Ilha do Amor e só ficam dois funcionando no período de cheia, porque é os que estão lá na ponta da Serra Pirauoca, que é uma serra, que tem um, né, uma serrinha lá que você faz uma trilha, bem íngreme, por sinal. Então, esses dois restaurantes que ficam na base ali da serra, é que eles, os únicos dois que não são inundados completamente, eles ainda ficam funcionando. Mas os outros, 15, eles ficam tudo embaixo d'água. Então, é uma peculiaridade da região, nesse período, é a cheia. Então, mas é, a partir de julho já começa a baixar o rio e aí, para quem quer praia, super recomendo, mês de agosto, setembro, que está bem, tem bastante praia. Maravilha. O prato típico para você procurar nesses restaurantes na Ilha do Amor, vamos falar de culinária local, é o Pirarucu. O Pirarucu, o maior peixe da Amazônia, ele chega a medir mais de dois metros de comprimento. Misericórdia. Tantobarão. Uma pessoa sozinha não consegue carregar. Então, normalmente... Eu estou vendo aqui uma foto, ele é imenso. É imenso. Cinco pessoas segurando o danado. Isso, isso, é muito grande, muito bonito. É saboroso? Muito gostoso. Ele é considerado, na verdade, um sabor do nosso bacalhau. Ele é considerado o bacalhau da Amazônia. Inclusive, a gente usa muito ele como bacalhau. Ele é salgado, né? Sim. Mas em Santarém mesmo, ele é muito utilizado fresco. Então, um dos pratos típicos é o Pirarucu na manteiga, que é muito servido nos restaurantes. Olha! Isso é bom, viu? Pirarucu na manteiga. O tupunaré na manteiga ou o tupunaré assado também, caldeirada de tupunaré. Enfim, os dois peixes que são muito procurados nos restaurantes ali da praia. Da cidade como um todo, né? Recomendo, não pode deixar de experimentar também, é o bolinho de Piracui. O bolinho de Piracui. O bolinho de Piracui. É tanto nome diferente. A Rafael mesmo disse, gente, precisa de uma live só pra entender esses tantos de palavras diferentes e novas. vou traduzir pra vocês. Piracui é farinha de peixe. Farinha de peixe. Farinha de peixe. Isso. Na língua indígena, né? Então, o Piracui, ele é utilizado pra fazer bolinhos de... uns bolinhos, como se fosse o bolinho de bacalhau. Sim. Então, ele é utilizado e ele é muito servido como petisco nas entradas. E também, assim, não deixem de experimentar. Super recomendo, assim, muito gostoso. Piracui. Os bolinhos de Piracui. Piracui. Isso. Deve ser mesmo. Tem um... Tem um restaurante que vocês podem procurar em Santarém, né? Já na cidade, na verdade, ele não é bem na cidade. Ele fica numa outra praia de Santarém, mais próxima do aeroporto. Mas vale a pena a indicação, porque ele é um restaurante super recomendado. Vocês... O próprio espaço em si, ele já é... Já vale a pena, né? Sem falar na própria cozinha que é oferecida. Já vai pela experiência do espaço. É. O espaço, ele fica às margens do rio Tapajós, numa outra praia. E é o restaurante do Saulo. Ele é um chefe muito conceituado nacionalmente. E ele tem esse espaço lá que ele serve todas as iguarias típicas da região do Tapajós, todos os peixes, né? E trabalha muito bem, muito conceituado o Saulo. Restaurante do Saulo. Então, eu recomendo também a visita. Perfeito. A visita já vale. de atrativo seguindo ao terra do chão. Falei da Floresta Encantada. A Floresta Encantada, como eu cortei na hora, ela é uma floresta que é inundada. Imagina você visualizar a Floresta Amazônica com as árvores imensas e inundada. Você passar de canoinha por entre as árvores. Ah, que legal. É fantástico. Dá uma paz. Essa experiência é incrível. É uma experiência incrível. E a paz que você sente, assim, não tem igual, né? Só ouvir o barulho da natureza, os passarinhos cantando, a água ali. E embaixo ainda fica um verdadeiro aquário. Dá pra você visualizar muitos peixinhos ali porque a água é muito transparente. A água do rio Tapajós é muito transparente. Então, a Floresta Encantada é um passeio. Porém, esse passeio só pode ser realizado no período de janeiro a junho, que é quando o rio está cheio. Tem as praias, tem o pôr do sol que você vai visualizar que é muito procurado, são as pontas. Com as praias surgem as pontas que a gente chama que são as pontas de praia que surgem no meio do rio. Então, tu segue quilômetros andando no meio do rio. Então, parece assim que não acaba. Então, são as pontas e surgem muito dessas pontas no verão e uma das pontas muito procuradas é a ponta do cururu. A ponta do cururu que é um sapo, né? Ah, Jesus! A ponta do cururu ela é uma ponta que ela é muito procurada para ver o pôr do sol saindo da vila de alter do chão dá 10 minutos de lancha, 15 minutos no máximo e aí você os barqueiros aportam ali os lancheiros com todos os turistas né? É sagrado ir para lá visualizar o pôr do sol porque junto com o pôr do sol você também consegue muitas das vezes visualizar os botos né? Então, é um espaço como por ser uma ponta e é uma ponta que passa muito cardumes de peixes e os botos vão para ali para se alimentar. Então, além do pôr do sol você tem a oportunidade de muitas das vezes visualizar o boto brincando fazendo toda a sua alimentação ali é lindo super recomendo o pôr do sol na ponta do cururu Bom tem as comunidades e tem uma comunidade que eu não poderia deixar de indicar quem gosta de realmente de vivenciar a cultura amazônica que quer realmente conhecer o modo de vida amazônico né? Porque eu acho que se você está no grande centro né? Está em São Paulo está no rio está você quer ter uma experiência diferente né? E a Amazônia eu digo que todo mundo realmente precisa ter essa experiência de como é viver então recomendo conhecer uma comunidade chamada Vila Coroca que é uma comunidade que fica às margens do rio Arapiuns é um é um passeio que tu leva as duas horas de lancha se for de barco leva o dia inteiro para chegar partindo de Santarém eu já tive a oportunidade de ir de barco e já tive a oportunidade de ir de lancha os dois momentos são muito muito ricos em experiência né? Em barco tu vai com todo mundo vai conversando vai conhecendo a a os ribeirinhos que ali moram né? E são comunidades muito afastadas muitas comunidades que vivem ali nas margens do rio Arapiuns não vão nem em Santarém né? Então é uma uma riqueza de cultura muito grande né? Que se tem Então a Vila Coroca ela é uma comunidade que eu recomendo vocês podem estar combinando esse passeio a partir de Alter do Chão ali em Alter do Chão na margem da praia tem vários barqueiros tem uma associação que se chama Atufa que é a associação de turismo fluvial de Alter do Chão então tem vários lancheiros né? Que são as lanchas que partem pra fazer os passeios nas comunidades então esse passeio ele pode ser combinado ali então um passeio ele chega a ser 150, 200 reais pra essa comunidade lá você tem a experiência de almoçar o tambaqui assado o peixe assado e nessa comunidade eles fazem produção de artesanato em palha de Tucumã é um uma atividade econômica da comunidade é o artesanato eles fazem diversos sejam acessórios utilitários bolsas enfim diversos artesanatos e tem também a criação de tartarugas da Amazônia num lago um lago bem grande é um projeto de criação de tartarugas você faz você vai até o lago faz a alimentação tem a possibilidade passam no Globo Repórter inclusive um especial e aí você pode estar alimentando as tartarugas tem a visitação ao meliponário que é uma área que eles criam abelhas né e e retiram o mel o mel medicinal é o mel que é oriundo a abelha ela só ela só ela só como é que fala ela tira o mel somente de flores silvestres então ele é muito medicinal esse mel né então ele é uma das particularidades da Vila Coroca são essas três esses três atrativos tem local pra se hospedar tem um redário da comunidade é uma comunidade pequena não chega a ser em famílias e eles tem uma associação de turismo bem bem capacitada bem organizada eles recebem os turistas em suas dependências de casa tem um redário e tem duas pousadas também que recebem turistas lá então o redário ele é 25 reais o almoço é 40 então é uma comunidade assim que eu indico se você quer vivenciar quer ver o modo de vida e fora as praias o passeio até lá a viagem de lanche até lá por si só já paga porque você vai vendo tanta praia bonita tanta praia são quilômetros você passa um dia caminhando e não termina tanta praia então são muitas praias de areias branquinhas por isso que é chamada de caribe porque as areias de lá são bem branquinhas mesmo aquele rio de água doce aquelas pontas aparecendo do nada aparece uma ponta assim então é muito muito bonito o passeio só o passeio paga bastante o valor então é o passeio a Vila Coroca na comunidade do Arapiuns deixa eu ver aqui o que mais que eu poderia estar indicando esse é um passeio de dia inteiro pra Vila Coroca você tem que disponibilizar o dia inteiro ah tá Jamaracuá que é uma outra comunidade que fica no município de Belterra que é um município vizinho a comunidade de Jamaracuá ela fica dentro da Floresta Nacional do Tapajós e tem são várias trilhas que você pode fazer nessa comunidade tem observação da fauna você pode dormir no meio da floresta se quiser ficar espreitando a onça pra quem quer vivencer a Amazônia tem uma pousada também na comunidade de Jamaracuá que é a pousada do Seu Pedrinho é um comunitário então vocês sabem que são quem é permitido viver dentro das unidades de conservação são os povos da floresta são aqueles que já ali estavam e são permitidos então a comunidade de Jamaracuá ela é uma comunidade são povos tradicionais que vivem dentro da floresta e elas ali estão também pra resguardar toda a floresta proteger eles vivem praticamente hoje do turismo muitos deles são condutores turísticos da comunidade são várias comunidades e na comunidade do Jamaracuá especialmente tem essa estrutura de pousada chega de lancha a partir de Alter do Chão você pode chegar de lancha ou por carro mas eu recomendo de lancha porque você tem a oportunidade já de ir desfrutando de todo o passeio até lá são duas horas também pra chegar até lá de lancha e normalmente você sai de manhã cedo faz a trilha almoça no restaurante da comunidade tem visita ao artesanato que o artesanato deles já é de couro ecológico ele é feito de látex são sandálias são acessórios bolsas sandálias utilitários de cozinha todos feitos com látex da borracha da seringueira e é muito muito procurado esse artesanato lá então você pode também estar visitando e comprando adquirindo esses artesanatos na comunidade de Jamaracuá é um passeio do dia inteiro tem um na trilha a trilha são quatro horas no meio da floresta num percurso você chega a um igarapé gente um igarapé passas quatro horas caminhando subindo na serra e aí tu chegas lá nesse igarapé água geladinha transparente assim parece assim que tu estás no paraíso é muito bom muito gostoso assim pra quem gosta de trilha de floresta de trek é maravilhoso e aí tu ficas tem um momento pra banho no igarapé flutuação enfim e depois tu vais pro mirante e visualiza todo o tapajós lá embaixo muito bonito encantador viajandões olha encantador essa experiência viajandões olha só quem tava na dúvida se ia viajar pra um ou mais destinos depois da pandemia vai só pro Pará porque eles são cinco destinos venham para o Pará vocês precisam experimentar o Pará o Pará ele tem muito 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 uma cultura muito rica uma gastronomia muito rica natureza e aí descendo a gente tem a comunidade a comunidade ela te acolhe ela te coloca dentro da casa sabe oferece tudo pra você se você quiser se hospedar então vale a pena né é uma experiência assim que o brasileiro por si só é hospitaleiro tu imagina um comunitário né então é uma experiência muito é mais ainda uma outra coisa um outro lugar que é a parte que ainda está iniciando se fortalecendo no turismo no estado mas o que eu gostaria de recomendar assim pra não ficar só o que hoje já é trabalhado né que hoje já é vamos dizer que é massificado porque o destino Amazônia não é massificado mas o que é muito procurado hoje é Belém Soura e Salvaterra no Marajó e Santarém pra não ficar só nesses três destinos eu vou pela minha experiência e eu acredito que valha super super a pena pro segmento de observação de pássaros pra quem gosta eu recomendo o município de Parauapebas que fica no sul do estado Parauapebas Parauapebas já ouvi falar de Parajás é onde fica todo o complexo da Vale do Rio Doce a mineradora Vale do Rio Doce e na Serra do Carajás de Carajás é uma uma floresta né a Floresta Nacional na verdade é um complexo de unidades de conservação e a maior delas é a Floresta Nacional de Carajás é uma área totalmente preservada né então quando você desce tem um aeroporto o aeroporto inclusive ele fica na Serra dentro das áreas da Vale do Rio Doce e aí você visualiza aquela imensidão de verde assim é muito bonito eu digo assim que dentro do estado é uma das áreas que a gente sobrevoa com total preservação da floresta é a Floresta Nacional de Carajás então nessa Floresta Nacional de Carajás tem uma a Coopertur Coopertur que fica é um é uma cooperativa de condutores de turismo que fica em Paraupebas e eles são os especializados para conduzir os turistas na floresta porque como eu disse são florestas é uma floresta é uma floresta nativa né então totalmente preservada tem muita onça né de verdade gente tem onça mesmo na área da da Serra de Carajás tem muita onça então por isso que só é recomendado visitar com os condutores na verdade só é visitas guiadas né visitas guiadas e aí tem é muita observação de pássaro é uma é um município que está se destacando muito nesse segmento para quem gosta é a Serra de Carajás para observação de pássaros os tracking além de que você tem a oportunidade porque em muitas das trilhas quando você vai visitar você passa por todo por todo o complexo da Vale do Rio Doce então você passa pela área de mineração você passa pela pelas minas então o trajeto por si só você já enriquece muito conhecendo né tem um um circuito que é para conhecer a a mineração para conhecer as minas de ferro né as diversas minas que existem ali em toda a sua história então é um município que está se destacando e vale a pena incluir no roteiro para quem gosta desse segmento um outro um outro circuito que é feito no estado no município de Paraupebas é um circuito que é a de visitação a mina de a mina de ai meu Deus eu esqueci aqui ó olha que linda lindíssima lindíssima como é o nome da pedra gente eu esqueci ametista não não eu esqueci também esmeralda esmeralda é verde não esmeralda não é verde eu não sei como isso pronto agora tem crime vamos lá agatha gente quem é que sabe o nome dessa pedra diz aí por favor é gente me pediu então vamos lá ametista eu acho ametista mas vamos lá eu vou lembrar enfim tem a o circuito que você faz a visitação a mina então essa daqui inclusive eu eu ganhei lá é diretamente de um é uma é uma é uma mina que ela é autorizada ela é licenciada e tem uma cooperativa uma associação né de de garimpeiros ao garimpo ai tá me vindo depois eu vou lembrar o nome e aí tem a associação onde eles fazem a a extração das pedras e muitas delas vão para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro ai que legal olha pra isso onde são transformados em em joias anéis colares né brincos super bem trabalhados então é uma experiência super rica também essa essa da visitação a mina é isso em Paraupebas pra que a gente não se alongue muito né uma hora e quarenta já uma outra indicação falando desse segmento de observação de aves só pra não não só pra dar mais uma opção é o Parque Nacional da Amazônia em Itaítuba também no oeste do estado próximo de Santo próximo que eu digo assim no oeste tá mas na verdade ele dá vinte horas de só um instante como é o nome dessa pedra aqui? Ametista 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 então é me fugiu mas é Ametista então Itaítuba no oeste do estado a gente fala ali do lado de Santarém mas na verdade esse do lado ele leva vinte e quatro horas é então seguindo pelo rio Tapajós ou pela Transamazônica né então ele fica Itaítuba é um outro município que está se destacando muito nessa observação nesse segmento de observação de aves que é muito procurado por europeus americanos e eles vão eles vão procurar especialmente Ararajuba né algumas espécies bem típicas mesmo da região ali dentro do Parque Nacional da Amazônia que é um parque imenso dá mais de quatrocentos quilômetros de parque ali eu percorri mais de quatrocentos quilômetros mas ele é bem grande então dentro tem trilhas tem visitas guiadas autoguiadas então o pessoal do ICMBio ali que coordena e é muito rico pra esse segmento pra quem gosta muito recomendo muito também é um município que tem muitas riquezas tem o Rio Tapajós as corredeiras do Rio Tapajós dá pra fazer boia-cross dá pra fazer muita coisa então só pra não ficar no de sempre né Belém nos principais assim essas opções também aí que o Pará é muito rico muito diverso nós temos diversos vários ecossistemas dentro do mesmo estado né e isso porque eu nem falei da nossa Amazônia Atlântica a gente vai ter que fazer uma outra live com certeza tá marcado já isso que na verdade a Amazônia Atlântica ela é mais próxima de Belém é o balneário né digamos assim é onde todo mundo vai nas férias né são as praias ali da Amazônia Atlântica mas meninos é isso se tiverem perguntas eu da toa que é disponível pessoal acho que é isso né olha essa live foi um pouquinho longa mas deu pra perceber por quê porque realmente é muito plural tem muita coisa pra fazer assim se você tava na dúvida no que fazer depois da pandemia já sabe o lugar certo porque tem muita coisa pra explorar e com quem falar né e com quem falar então assim se inscreve no canal de Odete pela Amazônia não é sugestivo eu vou eu vou tá colocando procurando colocar alguns vídeos de diversas regiões do estado pra que vocês possam a diversidade porque é muito diverso o nosso estado então se inscreve lá se inscreve também aliás segue também ela lá no Instagram que é o pela Amazônia o nome é bem sugestivo o link tá aqui abaixo e aqui também só você descer aí nos comentários na descrição você vai ver muito obrigado Odete olha foi tão boa agradeço espero ter contribuído a gente precisa desmistificar um pouco que a Amazônia é só tem onça que só tem jacaré né não pelo amor de Deus é enfim é uma cidade grande como né como outra qualquer tem um mais de um milhão de habitantes a capital né quase dois milhões de habitantes ali a capital e tem toda a diversidade né toda a natureza e exuberância que tem da Amazônia tudo tudo perto uma rica gastronomia eu recomendo não vão vocês não vão se arrepender de investir um período de férias com a família visitar fortalecer nosso turismo interno o Brasil ele é muito rico às vezes a gente paga muito caro pra ir pra fora sendo que a gente tem uma riqueza muito grande dentro do nosso próprio país pessoal aqui no YouTube na semana que vem na segunda-feira vai ter uma live com Mariana ela do Sonho Alta Viagens ela vai falar sobre como viajar aliás como fazer um intercâmbio barato e na sexta-feira vai ter uma live com Camila Castanheira que é do me fugi agora o nome do 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 e ela vai falar sobre como viajar barato no Egito então assim são lives também como essa de hoje imperdíveis Odete muito obrigado boa noite pra você eu que agradeço muito obrigada pela oportunidade e a gente se vê aqui pela Amazônia com certeza sigam ela lá obrigado viajandões boa noite obrigado pela paciência de ter que ficar até agora e até a próxima tchau 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 tchau